E aí galera, beleza? Como vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada. No vídeo de hoje, a gente vai fazer alguma coisa um pouco diferente. Da última vez que eu fiz algo um pouco diferente no escape da XJ, foi com uma bexiga gigante, mano. Eu comprei a bexiga gigante pra encher no escape, mas deu tudo errado. Por quê? A bexiga gigante, por mais que ela era grandona e resistente, ela derreteu no escape e não aguentou encher. Mas dessa vez, vai ter que dar certo. Por quê? Eu comprei um Uble Bulble, mano. É o Big Bolhão, uma bola gigante, que enche de ar, porém o ar não sai de dentro dela. Vem até um funilzinho junto aqui. Não vem esse litro e o durex aqui, né? Claro, mas vem esse funilzinho aqui. E a gente enfia dentro de um buraquinho que tem aqui, ó, e vai enchendo. O ar não sai. E daí a gente vai acumular o ar lá dentro, até isso aqui ficar bem grande. Se eu não me engano, isso aqui chega a 90 centímetros cúbicos. Você que acompanha meu canal, que tá aqui assistindo direto e gosta das experiências que eu faço no escape da XJ, deixa o like. Vamos bater 100 mil likes nesse vídeo. É a meta de like, então já arrebenta o like aqui, beleza? E, mano, eu tô com um pessoal aqui que vai me ajudar aqui agora. Aqui, ó, quem que vai acelerar a XJ? O Renato. Aqui quem vai me ajudar aqui a encher a bola? O Matheus, quase. É a equipe foda, mano. Tá de boa? Gente, quer jogar essa bola ali na piscina aqui. Então, vamos deixar isso aí pra mais pra frente. Vamos primeiro encher no escape. E, galera, vamos começar a encher aqui. O Matheus vai me ajudar aqui, não sei o que que a gente... Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso aqui sozinho, então o Matheus vai me ajudar. E o Renato vai ligando a moto ali, acelerando, conforme vai enchendo, beleza? Eu vou colocar o funil aqui dentro, dentro desse buraco aqui, ó, e pronto. Já tá engatado aqui. Agora é só meter o ar aqui dentro que vai começar a encher. Vamos ver se vai dar certo isso aí, beleza? Vai, Renato, liga a moto. Segura, moleque. Tá vazando até a lateral. Galera, tá vazando o ar aqui e a gente já vai ter que começar a se cambiar. O bagulho é louco. Renato, acelera agora, que eu dou uma apertada e o Matheus vai te encaixar ali. Vai. Tá esquentando, né? Tá vindo. Tá vindo o ar? Acelera. Não tá vindo. Que porra é... Tá derretendo a garrafa, mas não tá vindo. Tá acontecendo igual aconteceu com a bexiga gigante. Tá derretendo a porra toda e não tá vindo o ar. E você abriu no buraquinho e enfia direto? Vamos ver. Eu rio, mano. Aqui, moleque! Esse buraquinho aqui, ó, que a gente tem que enfiar lá dentro, mano. Ah, eu acho que... Esse buraquinho aqui, ele tem que entrar aqui dentro, rapaziada. Que bagulho. Que bagulho. Olha o tamanho do buraquinho, mano. Vai lá, não sei se dá pra ver na câmera. Galera, segunda tentativa pra começar a jogar o ar aqui dentro. Porque não tá saindo. Porque eu não sei se a gente não colocou direito o biquinho que vem com a uba-ububa, eu não sei. Mas eu acho que agora vai funcionar. Vai. Começou a encher, rapaziada. Agora tá enchendo. Acelera, Renato. Vai ser fruto. Na bexiga gigante, o ar tava muito quente. E o que que aconteceu? A bexiga gigante começou a derreter inteira. No, bububo. Por causa dessa paradinha aqui, o ar não sai pra fora. Pode ver que já começou a encher. Pra não derreter e a gente perder tudo o negócio, mano. A gente vai dando umas pausadas pra moto ir esfriando e a gente vai enchendo aos poucos. Beleza? Agora, mano, já tá bem quente aqui já. Já tá saindo o ar quente. A XJ, ela gosta de cuscar fogo. Ela gosta de voar um puxo de fogo aqui dentro. E dá tudo errado. Então vai esperar esfriar um pouquinho. E já o volto encher de novo. Beleza? Galera, é o seguinte. Já deu um esfriado aqui na moto. E vamos de novo pra encher o bububu. Eu vou ter que colocar aqui e já ligar a moto. Por quê? Porque na hora que isso aqui entrar dentro da bola, o ar já começa a sair por aqui, ó. Aí a gente já tem que entrar em ação, ligar a moto e começar a jogar ar aqui dentro. Beleza? Prepara aí, Renato. Pera aí. Vai, Renato. Beleza Beleza Rapaziada, igual eu falei A XJ cai com os picos fogos, mano Olha aqui, olha o pico aqui Que a gente improvisou, mano, tá derretendo inteiro E eu vou esperar só um pouquinho Pra dar um esfriado, mano Porque senão vai cair tudo aqui, vai derreter E a gente vai perder um negocinho, mano Olha o tamanho Olha o tamanho que já tá quente pra caramba Já tá ficando grande, mano Vai ficar maior Meu Deus Tá ficando grande, mano Isso, cara, tá quente? Nossa, mano Será que vai esfriar isso aqui? Vai, tem que esfriar Rapaziada, é o seguinte Já esfriou novamente E a gente vai colocar aqui de novo Vamos pra, acho que é a terceira já, né Enchida que a gente dá, né Eu achei até que ia dar mais trabalho pra encher Pra você ver, ela já tá bem grande E vai ficar maior, velho Vai ficar bem maior Entendeu? Tem que colocar aqui Porque já começa a vazar tudo o ar E aí, gente Se cortar Eu acho que é melhor Se cortar vai mais ar, mano Vai, vai, vai Vai, Renato, cadê? Vai, Renato, cadê? Mano, tá muito quente Que engraçado Olha a tamanha que já tá Pegando isso aqui Não, ainda não Ela vai tentar fazer alguma coisa com ela Olha a tamanha que já tá Eu acho que já Quantos centímetros isso aqui já deve vir, mano? Não, 90 é mais Então, 90 é assim, velho Será? É Mas eu acho que pra ela chegar no... Então ela chega mais, cara Então, 90 ela chega Fácil De boa, assim Tipo assim, ó Recomendado, né? Então, pau na máquina Vai mais Vai esperar esfriar Só mais um pouquinho, beleza? Galera, já tá quase cheio 100% Daqui a pouco Eu acho que ela vai estourar Ou então vai derreter Não sei E vamos acelerar aqui Mais uma vez Vai, Renato Prepara aí Já começou a sair tudo aqui Tem água ali dentro Que eu acho que ela vai esfriar Vamos acelerar Vai 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 Mano Mano Ei, não vamos nem esperar esfriar Vamos continuar enchendo esse aqui O negócio é cortar, mano Ela tá molhada, né? É muito na mão do quase Joga mais água, mãe Joga mais água Bota de água saindo aí Vai, Nath Vai Saiu um tuchão de fogo do escape Nervoso ali, mano Nossa, tá muito quente aqui dentro Caralho, mano Galera, eu acho que a gente já atingiu O tamanho máximo do bobo, mano Que era 90 centímetros Você consegue, hein? Olha isso aqui, cruzão O vento se perdeu O vento levou Vamos encher mais uma vez O Danilo tá com a garrafinha de água ali Porque a gente tem que ir esfriando o escape Porque senão esquenta e vai derretendo tudo, mano Olha lá O vapor que sai Pensa isso aí na bexiga gigante Galera Eu acho que é a última tentativa Porque já tá bem cheio Pode estourar agora Forte, mete lá Vai, vai, vai Rapaziada, vai fazer agora A última acelerada Vamos ver se a gente consegue estourar No corte No corte, Danilo Ai, ai, ai Dá a tua mão E galera Esse foi o vídeo, mano Como vocês viram aí Estourou Atingimos o tamanho máximo Do que tava descrito no manual No manual tava 90 centímetros Acho que deu um metro e vinte Por aí E, mano Sem chance O XJ6 Venceu Então, galera Não esquece de deixar o like Vamos fazer Passar de 100 mil likes Esse vídeo Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Até a próxima Valeu Fui Tchau